Milhões de pessoas se reuniram na Avenida Paulista pra celebrar a 19ª Parada LGBT de São Paulo. E claro que o Põe na Roda tava lá, marcando presença no trio da Netflix em muito boa companhia. Bom, na verdade nem todo mundo do Põe na Roda foi pra cima do trio. Né, Fagner? E viado especial do Põe na Roda aqui na Parada Gate de São Paulo. Especial não sei por quê, porque quando me mandaram convite eles mandaram isso. Por quê? Eu tenho que ir pra lá via metrô. Obrigado. Obrigado, Pedro. Obrigado, Nelson. Obrigado, Felipe. Bora, vamos lá. A Parada já começa aqui, né? Com certeza. Com certeza. Parada! Uhul! Enquanto eles estão lá no Concavalesca, eu tô aqui no metrô que eu não cheguei na Parada ainda. Imagina eu que vim do interior só pra ir nesse lugar. Já tomei portada de trem e tudo. Do interior, assim, como é que foi, gente? Você levou pedrada, como é que foi? Não, levar pedrada eu não levei, mas portada de ônibus, perdi ônibus. Já faz dois dias que eu tô sem dormir por causa que eu tô viajando pra esse. Eu tô ainda a caminho da Parada, não sei se eu chego hoje ainda. De repente, quando eu chegar, a Valesca vai estar cantando Bossa Nova com 50 anos, porque eu tô longe pra caramba. Thomas, o que você veio fazer na Parada Gay? Curtir. É verdade que você canta? Não. E tu sabe que você parece com a Rihanna? É, muitos falam. É só o cabelão, né? Isso. Você veio lutar por qual direito aqui na Parada? Rini de canada, nesse era o cataboy que eu tô ligado. Direito a você sair na rua de mão dada com seu companheiro. Contra o preconceito. Liberdade de amar. Botar a cara no sol, mostrar que você existe, não é verdade? Sim. Não sou gay, mas tô curtindo. É bom. Curtindo. Quero te divertir, bebê. E viva aos gays. Só resta aceitar a sociedade. Maravilhosa. Tem gente que diz que Parada Gay virou carnaval. É mentira, porque todo mundo sabe que carnaval, o povo gosta de axé. E aqui na Parada Gay, a gente gosta da axé. My pussy e o poder, meu bem. My pussy. Ahá. Estou aqui com a minha amiga, Lavínia Finks. Eu gostaria de dizer, aliás, eu gostaria de saber quantos apartamentos em Itaquera Alta custou esse vestido. Itaquera Alta, acho que uns dois meses de aluguel, viu? É melhor não falar, porque senão eles vão me cobrar depois, né? Não paguei ainda. Maravilhosa. Todo mundo me pergunta, Yasmin, isso é nylon, né? Você acha que eu vou usar uma peruca de nylon? Nanani, nananão, cabelo natural. Vamos ver se essa carne é friboi. Ai, será? Tem de perguntar. Até em cidade grande, você tem que se certificar se a carne é confiável. Dá a volta, cara. Vamos dar a volta. Eu acho que é friboi, gente. E vocês, dentro de casa? Nelson, o que você acha? Estão batendo na minha bunda, gente. Mais um pouquinho. Queria dizer... Um beijo pro Nelson lindo. Olha, gente, é o seguinte. Pedro, você me paga e vocês vão ver. Obrigado. Nelson, eu te caço. Oi na roda, oi na roda, oi na roda. Não foi na roda, eu te amo, mano. Quem tá falando? Pô, Edson, fala aqui pra ele. Ô, Edson, volta com ele. Vocês terminaram? Fala pra ele, vem aqui. Edson, ele tá te esperando, ele ama você, ele tá chorando. Eu tô com dó dele, tadinho. Não, não faz isso. Dá uma segunda chance. O Eduardo Cunha queria fazer uma parada hétero, cê sabe, né? Você iria na parada do orgulho hétero? Não, porque até então eu fiquei sabendo que deu 24 pessoas. 24, gente. Olha aí. Até a parada hétero é gay. Eu acho o Eduardo Cunha um babaca mesmo. Também. Bate forte o tambor. Eu quero tiqui, 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 tiqui. Olha aqui, eu achei. Foi vídeo. É, galera. Entendo uma coisa. Vocês estão casados. Casados há 16 anos. Isso existe? Existe. Passa aqui o número da mãe de santo, que a gente vai ligar pra ela, pra quem tá precisando. É o ó. É o ó. É o ó. Que fofo. Um selinho pra comemorar. Vamos. Ai, tô aqui com a irmã de Tati Quebra Barraco. Paola, maravilhosa. Paola, me diz uma coisa, como é que tá a parada pra vocês esse ano? A parada tá maravilhosa. Cada ano melhor ainda. Sempre arrasando. Esse público maravilhoso. Sem comentários. Eu tô aqui para parabenizá-los. Todos que compõem essa equipe. Essa equipe maravilhosa que faz essa festa extraordinária. É, eu tô aqui para parabenizá-los, todos que compõem essa equipe. Essa equipe maravilhosa que faz essa festa extraordinária. Porque nós somos um grande fãs de Ernst & New Black. Obrigada. Obrigada. Eu tô aqui pra parabenizá-los. É, eu tô aqui pra parabenizá-los. Eu tô aqui pra parabenizá-los. Eu me sinto orgulhosa de poder representar as pessoas LGBT em uma rede que se vê em pessoas de todo o mundo. Bem-vindo ao Brasil, vamos partirem! E vocês estão aí curtindo? Eu não sou Berson nem nada. Vim aqui pegar um gringo da onde? Where are you from? Ireland. At the moment, Ireland has just become the first country in the world to legalize gay marriage by popular vote. Ah, realmente? Oh, meu Deus, eu tenho que ir lá para casar com meu irmão! Sim! Posso? Sim, você pode! Eu sigo eles também! Eu também! Ah, obrigado! Eu não sei mais o que perguntar em inglês, porque meu curso de Ceará acabou! Carla Beren! Carla Beren! Bota um samba aí, DJ! Eu acho que a coisa mais bonita é ver alguém estar em si mesmo. Então, por favor... Be proud! Be proud! Be proud! Be proud of who you really are! And just fly without motor with it! And give love to everybody! É selfie de vídeo! Minha putteia é o poder! Minha putteia é o poder! Minha putteia é o poder! Tem bagulho feio...